Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um O Especialista Responde, a série de vídeos onde nós trazemos profissionais aqui da CEL Telecom para esclarecer dúvidas e para trazer insights a respeito de tecnologias. E hoje a gente vai falar a respeito do áudio e vídeo sobre IP, tecnologia que vem se difundindo bastante nos últimos anos. E para me ajudar a bater um pouco, um papo a respeito disso, eu trouxe aqui um amigo, Mr. Marcelo Laudares. Fala, Marcelão, tudo bem contigo, cara? Beleza, contigo. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao seu primeiro Especialista Responde, certo? Primeiro. Legal, vai ser demais, tenho certeza. Obrigado. Cara, vamos conversar. Marcelo é o nosso especialista, nosso gerente, aliás, de áudio e vídeo para a América Latina, certo? Perfeito. Ok, então nós temos um especialista propriamente dito. Cara, vamos lá. O que é o áudio e vídeo sobre IP? O áudio e vídeo sobre IP é uma tecnologia já bastante difundida no mercado de AV, que está trazendo mais os sistemas e os periféricos, os sistemas de áudio e vídeo analógico e digital para dentro da rede Ethernet. E isso traz diversos benefícios de tanto de qualidade, escalabilidade e outras mais para o sistema a ver. Cara, você falou uma coisa importante sobre benefícios e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo, uma das vontades, um dos interesses é quais são os principais benefícios. Quando a gente fala de escalabilidade, o que você quer dizer exatamente? Escalabilidade é quando o cliente, no primeiro momento, ele pensa num sistema que ele deseja, por exemplo, uma sala como essa, que ele deseja ter uma visualização em dois monitores ou três monitores e duas ou três fontes de conteúdo e num determinado momento, depois de alguns meses, ele decide ampliar isso. Antigamente, com sistemas analógicos, a gente pode dizer, o sistema de AV era feito com caixas, com as matrizes que são fixas. Então, para esse tipo de sistema, vamos supor, ele adquiriria uma matriz 4x4. Ele poderia utilizar até quatro monitores, quatro saídas, quatro monitores e quatro entradas, que poderiam ser computadores, DVD, Blu-ray, que seja, quatro fontes de vídeo. E se num momento ele decidisse expandir isso para seis monitores, ele teria que jogar fora a matriz dele e comprar uma maior. A escalabilidade que eu digo uma vez sobre o IP é exatamente isso. No mesmo caso, a gente trabalha com o encoder e decoder. O que é isso? O encoder é um appliance, um equipamento, que serve para jogar o sistema de áudio e vídeo, os sinais de áudio e vídeo, para dentro da rede IP, que a gente já conhece. E o decoder é o que a gente usa para retirar esse sinal. Entendi. Então, se o cliente, num projeto que ele já tem lá seus quatro monitores, ele decide ampliar isso, ou para colocar na mesma sala, ou para jogar em outro ambiente, vamos supor, ele quer jogar para outras salas, outras para um foyer, alguma coisa, ele só precisa adicionar um decoder para retirar o sinal e jogar para o display. E o mesmo para a fonte. Se ele quer colocar mais outro sinal dentro do sistema, ele adquire outro encoder. Bom, então, quer dizer que, na verdade, quando a gente fala dos sistemas de áudio e vídeo, as coisas tendem a facilitar muito com o sistema de áudio e vídeo sobre IP. Utilizando principalmente os... Para que eu estou entendendo, então, qualquer ponta que a gente entenda como ponta, sei lá, um microfone, um monitor, um speaker, tudo isso pode ser jogado dentro de uma rede IP, ele pode ser transformado e ser jogado dentro da rede IP, certo? Ele pode ser integrado. A palavra seria integrado. Ou seja, você tenha lá já seu microfone sem fio, seu microfone, mesmo que ele seja analógico, hoje a gente tem os conversores ou encoders que transformam o sinal analógico, no caso dos microfones, em um sinal que trafega sobre uma rede IP. Em linhas gerais, os clientes, eles conseguem manter o seu parque já instalado, analógico, digamos assim, para ser convertido para IP? Varia muito. Às vezes não faz sentido, porque ele tem lá um projetor lá que tem uma resolução muito baixa e não faz sentido você ter uma tecnologia a ver para o sobrepria que trafega aí a resoluções de 4K, por exemplo, sendo que o projetor dele é HD. Então, às vezes, não faz sentido. Para o sistema de áudio, às vezes, faz um sentido. Ele já tem o microfone lá, o snack ou de mão dele, que ainda está em boas condições, a qualidade que ele gera é muito boa, e ele consegue trazer isso. Então, depende de como está o sistema do cliente. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer uma pergunta importante é quais são as principais preocupações que os clientes devem ter na hora da migração do analógico para o IP? Tá. A preocupação, na verdade, que é nossa, que a gente vai lá... É verdade. Primeiro, eu acho que a compatibilidade, se ele já tiver um parque instalado, do que ele já tem com o novo sistema. A segunda é como que está o sistema de rede, se ele já está... Se atende os requisitos mínimos, os switches e tudo mais, atende os requisitos mínimos de tráfego para atender a tecnologia, o tráfego de rede, a banda e tudo mais. O terceiro é a segurança, porque agora a gente já está... A gente abriu muito... No final das contas, é uma rede IP onde qualquer pessoa pode acessar a rede e atacar aquela rede. Exatamente. A gente abriu muitas portas agora de entradas que podem ser utilizadas indevidamente. E falando nesse ponto, segurança. Como é que os clientes que estão instalando esse... Como você falou muito bem, é mais um, digamos, que são mais portas se abrindo na rede e mais oportunidades de ataque. Como é que os clientes podem... Como é que as empresas podem se proteger, levando-se em consideração esse ponto de segurança? Na verdade, as empresas já se protegem. Tá. Elas já têm a preocupação do sistema de rede, desse bloqueio de entrar na rede dela. Provavelmente, ela já tem lá a criptografia. Os sistemas de AV sobre IP, eles têm a sua criptografia, então já protege a rede. É uma VLAN em algumas situações? A VLAN é mais voltada... A VLAN e QoS é mais voltada à qualidade. Senhas para entrar na rede, senhas, bloqueios para entrar na rede, firewalls, ou seja, o sistema... O que é utilizado para a segurança do AV sobre IP na rede já é plenamente difundido para outras disciplinas de TI. E a gente tem algum... A CEL Telecom Convergent tem algum case onde nós instalamos áudio e vídeo sobre IP? Nós temos alguns. Um deles, eu mesmo trabalhei, que é o Centro de Pesquisa do Einstein, que inauguramos o ano passado. É um projeto interessante, porque é um projeto que inicialmente veio de um designer americano, de Chicago, que ele desenhou da forma de que cada sala de aula seria como uma ilha. Teria ali sua matriz, mesmo que digital, mas era uma matriz, com entradas fixas e saídas fixas, e cada sala não ia se comunicar com outra. Além da sala de aula, eles também tinham auditório. Então, quando a gente começou a conversar com o cliente, a gente sugeriu, vamos mudar um pouquinho, vamos flexibilizar, porque hoje, vamos supor, se uma sala de aula fica muito cheia, você pode transmitir para uma segunda, ou se vai ter um pronunciamento legal no auditório, você pode passar isso para todas as outras salas. Então, a gente começou a trabalhar isso junto com o cliente, mostrando as vantagens, e não só vantagens de flexibilidade e tudo mais, mas também de custo. O projeto anterior, por incrível que pareça, tinha um custo econômico muito maior do que esse já havia sobre IP. Então, a gente mostrou isso para o cliente, e, cara, foi fantástico. Cara, eu me lembro bem, isso era muitos anos atrás, eu fiz uma palestra, eu dei uma palestra, nesse caso, fui convidado, e eu lembro que o auditório estava lotadaço. E a palestra, realmente, ela foi transmitida para outras salas. Mas eu fico imaginando a quantidade de cabos que eles tinham para fazer isso. Exatamente, exatamente. Essa é uma... Eu acho que é uma grande... O que resume bem o que é o sistema, o porquê do AV sobre PLN, de escalabilidade e tudo mais, mas, no analógico, cada sinal tem o seu cabo. Então, você vê, às vezes, em shows, antigamente, no show, tinha aquele calhamaço de... De cabos. De cabos, de vários sinais juntos, e imagina a interferência, às vezes, que isso podia sofrer, e tudo mais, e acabava impactando na qualidade também. Hoje, a gente trafega vários tipos de sinais por um cabo só. Claro, tem que ter o cuidado de usar o cabo correto, o blindado e tudo mais, mas, simplificou muito a instalação. Muito. Marcelo, eu quero te agradecer por estar com a gente aqui no Especialista Responde, foi sensacional. Tenho certeza que estou, todos que ficaram até agora, conheceram um pouco mais de como o áudio e vídeo sobre IP pode beneficiar suas empresas. Obrigado, cara. Valeu. É isso aí, gente. Muito obrigado. Compartilhem e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.